Imagens de uma câmera de segurança da casa mostram o momento exato dos disparos no portão. Foram pelo menos cinco tiros, mas nenhum atingiu a moradora e o namorado dela, que tinham acabado de chegar. Os tiros passaram bastante perto, atingiram a porta da entrada para onde eles correram, depois atingiram uma pilastra de cimento, mas felizmente não acertou ninguém. O suspeito de atirar é o suplente de vereador em Iporá, João Bueno Moraes, de 55 anos. Ele foi casado com a vítima e, segundo ela, não aceitava o fim do relacionamento. O ex-marido já estava separado da companheira desde abril de 2022, mas ele nunca superou esse término do relacionamento. Então decidiu praticar esse crime e chegou lá com uma arma de fogo, um machado, e começou a efetuar disparos em cima do portão, tentando atingir as vítimas. Ele não usou esse machado contra o portão, mas ele chegou lá com a arma de fogo em uma mão e o machado na outra. Então nós verificamos que ele tinha uma intenção homicida muito grande. O crime aconteceu no último sábado e, desde então, João Bueno não foi mais visto. Ele não é considerado foragido porque ainda não existe um mandado de prisão contra ele. João e a ex-mulher têm dois filhos adultos e estão separados há mais de um ano. O processo de divórcio já está em andamento. Segundo a mulher, ela e um dos filhos estavam sendo perseguidos por ele. A defesa dele já contactou a delegacia de polícia desejando apresentá-lo espontaneamente, mas nós vamos aguardar o término da investigação.